Só Deus sabe o que eu senti, o que você não quer incendiar O meu charuto apagado, tá calado o fogo, bota pra rolar Aqui tá livre, tá liberado, tá aí por inteiro Olha a graça, meu fã está, precisa estar, seu saído em meio Alphaba na praça, já eu vou de rasta, não faz fumaça, não Já eu vou de rasta, não faz fumaça, não Me indignei quando te acendi, você se acordou para mim Fiquei de cara, quase morri, só Deus sabe o que eu senti, o que você não quer incendiar O meu charuto apagado, tá calado o fogo, bota pra rolar Aqui tá livre, tá liberado, tá aí por inteiro Olha a graça, meu fã está, não faz fumaça, não Deixa eu vou de rasta, não faz fumaça, não Olha a graça, meu fã está, não faz fumaça, 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 não Obrigado.